Pedro, let's play! O.K. What's up? Hoje a gente tá aqui... Meu Deus! Calma, meu precioso! Calma, calma! Hoje a gente tá aqui pra abrir pacotinho Céus em Evolução! E... Caraca, aqui tem bastante, hein? Então, bora lá! Bora lá! Já vou falar! Ai, posso! Ai, parabéns! Você conseguiu! Porque às vezes eu não falo oi no começo e o Pedro começa a falar comigo na hora que tá abrindo aqui. Você conseguiu! Parabéns! Lembrei, né? Que orgulho! Paz! Vai! Vai! Foi! Agora abre aqui... Ó, cê é todo um! Aê! E pronto! Meu Deus do céu! Meu Deus! Tem muito pacotinho! Olha isso! Olha isso! 36 pacotinhos! Caraca! É, pega aleatório, tá? Com uniformidade. Ah, então tá! Vamos lá! Primeiro... Que a capa é uma evolução de Eevee! Aqui! Reflet! Aquele até que é raro no Pokémon GO! É bem raro! E eu consegui! Rode and Roller! Wabafet! Pergaminho do Dragão Alado! Não tinha esse! Stoke Plant! E energia tipo metal! Próximo! Ela é a Paula! Outra evolução de Eevee! Hipopotas! Hipopotas! Hipipopotas! Hipi... Hipipopotas! Fala aí! Deixa eu ver! Hipopotas! Não! Hipi! Ali, ó! Ah! Hipipopotas! 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 Eu tenho bastante medo! Shopping Center! Zewelos! Zewelos! Curverso Oil! Nossa! Olha! Tem a garrinha também! Só que essa garra é maior! Você percebeu? Não! Não estou percebendo! Ó! Bem maior! Tem só um rosquinho assim! Mas esse é... Arranha-céu! Um pokémon Arranha-céu! Ó! Bem nu! Bem nu! Cadê? Aqui, ó! Esse! Eu vou vir pra esse! Próximo! Pankabu! Carvanha! Montanhas Tempestuosas! Tropius! E Energia! Aqui! Próximo! Mais uma evolução de Yvie! É a mesma! E... É! O nome chique, né? O... O Ciflare! O Ciflare! O de Paris, né? Flatlin! Scrag! Boldor! Iskplum! Ciflare! E The Weapon! O Inverse Oil, né? Aham! O Pikachu! O Pikachu! C-Dot! O Lillipop! O Eskui! Daquele bicho chato pra caramba! Pokémon Shield! Penser! E Energia! O Hypoaza! Vamos lá! Hypoaza! Little! Lotad! Ted Wurso! Hypno! Nossa, que bizarro! Parece que ele é gigante! Não parece que tá gigante? Sim, porque não é gigante, é? Não! É pequeno? É pequeno! Ó, cadê? Ali ó, 1,60m, tá aparecendo! 1,60m! Não é muito grande, também não é tão pequeno! É! O Ishiwashi! O Ishiwashi! E Energia! Sabe que tem um X? X não, V? Dele? Acredita? Não sabe mesmo! Tipo um Pokémonzinho assim, tão pequenininho, e é V, né? Então, próximo! E... Cri... Cri... Criogonal? Nossa, nem dá pra reconhecer que é um Pokémon, né? Ó! Nossa, cadê a cara dele? Eu acho que esse aqui é um olhinho, parece? Eu acho que é, né? Nick... Doable... Vigoroth... Lombre... Lombre! Lombre! Resolução de Zinia... Aqui! Luau... Luau... Lítleo... Chinchou! Chinchou! Bola Olírica... Ativo E Energia Pé de Urso Marip Tentacu Porque ele é legal Tentacu Caverna de Cristal Acho que eu vou ficar gravando sua cara aqui Você viu o que? Tem alguma coisa? Parece Tente achar o O que tem de diferente Será que é É tipo dragão Você já viu que é tipo dragão? Sim Porque é a carta que é um bege Tá, deixa eu tentar chutar Já sei Eu acho Que é a evolução daquele dragão Que tem duas cabeças, sabe? Cadê? Meu Deus Olha o tanto Cadê? Cadê? Meu Deus Ah, vai ser difícil Aqui, achei Achei A evolução desse Você acha? Vamos ver esse seu palpite aí Não Noivern 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 Eu acho que o Noivern É tipo o Corb Knight Só que desse Do Céuzinho Tem evolução Tipo, é o que é mais fácil de conseguir Às vezes assim eu vou deixar guardado, né? Pra trocar e tudo mais Depois coloca lá na sua pasta, né? Organizar Próximo 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 é o que vou escolher, tá? Ah, que tiranida É a chica Vulbet Gociflé Fibas Fibas, Fibas Tentacruel Ânfaros E Energia Próximo, pega aí Próximo pacotinho Ó, um que a gente nunca viu Quer dizer, viu, viu Mas que não foi até agora Rodin'Rolla Psyduck Zoua Blue Luva de borracha Imitadora E... Meu Deus Esse é bom? É bom, mas não é... Mas é raro É raro Red Dragon A gente tem que... Reverse Foil A gente tem que comprar outra pasta Que é pra colocar as suas cartas Pokémon Sem ser as especiais Mas porque você gosta muito das cartas, né? Pra deixá-las protegidas Esse é raro Esse é raro Esse, por exemplo Red Dragon Tem... É que esse Pokémon tem vários tipos Tipo, tem o dragão E aí aparece um... Tipo, uma caveira de dragão Tem um elétrico Que se eu não me engano É o Pokémon mais rápido do mundo O dele elétrico E tem vários outros Próximo Vamos ver, próximo Vou colocar pra você escolher aí Ali a porta Eu acho que tá dando sorte Vamos ver Aqui, calma Eu vou falar de primeiro, ó De primeira Hipopotas Hipipopotas Hipipopotas Zorua Se eu conseguisse um Zoroark Ia ser bem da hora Brownsy Gente, tipo um... Esqueci o nome Tá... Tamanduá, né? Tamanduá Ah, deixa eu colocar Tamanduá É ruim Zuelos Drumpa Nossa, olha essa arte Que bonita Legal, né? Muito E energia Muito bom Como que você sabe qual o artista da carta? Não vem na carta, né? Eu acho que vem sim Vem? Criatata Cadê? Ilustrador Shigenori Nejishi Ah, que legal É que é japonês Que legal Tem, então, aqui embaixo Ilustrador The Webel Olha o olho dele É tipo meio amassado assim O Rufflet Rode and Roller Pergamin do Dragão Alado Apleturn Que ele é tipo uma minhoca dentro de uma maçã E aí depois a minhoca cresce Né? Bem legal E energia Próximo Meu Deus E daí vamos abrir só mais uns dois, né? Pedro tem aula agora Você tem muito pra fazer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tá, vamos abrir só mais esse aqui? 12 12 Uhum Vamos abrir mais esse pra encerrar Que Pedro tem aula daqui a pouco Vamos lá Hoppip Hoppip Priogonal Zorua Fletchender Lantern Revolução no Chinchou E Anferos Muito bom Uhum Tá bom, né? Porque abriu bastante Esse daí você vai colocar na pasta? Já vai organizar? Deixar ele protegido na pasta? Vou Não vou colocar na pasta Mas eu vou deixar protegido Tá, não vai colocar na pasta? Não Por quê? Porque eu vou trocar Ah, vai trocar Então tá Daí você coloca então Ok Proteção Porque esse é repetido Você tem um outro repetido na pasta também? Corp night Pode levar pra trocar, né? Vou Vou organizar aqui Aqui Deixa eu pegar aqui Nossa, é tudo um monte de caixa, né? Vou pegar Um Dois Pronto Vem aqui Calma Aí Foi Deixa protegido E o próximo Que já tá Logo nesse Corp night V Vou pegar esse Pra não ter que mover Aí Ele vai proteger aqui bem a carta Que ele vai levar pra trocar Uhum Prontinho? Sim Então Aqui, ó Nossa, acho que fica tão bonito assim, ó Protegido Não fica bonito? Fica Fica assim Ok Então Espero que você goste Se você gostou Dá um tapo like Tchau 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 Ura Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto